Nós estamos bastante acostumados a assistir filmes que mostram carros e pranches voadores do futuro, mas você sabia que alguns desses veículos cyberpunk já estão mais próximos do presente? E muitos imaginam? Pois é, seria um desperdício deixar esses projetos futuristas no papel e nas telhas de cinema pra sempre. Então no vídeo de hoje, nós vamos ver os veículos do futuro que já existem em parte 2. Então já dê essa tela aí e clique no joinha pra fortalecer. O primeiro da lista já é um belo gol do Brasil. A empresa brasileira Embraer está no caminho pra lançar o primeiro carro voador brasileiro. Isso mesmo, brasileiro. O Evertol deve ser lançado no mercado em 2026 e não vai precisar de pista de pouso para decolar, podendo arrancar para o céu verticalmente como se fosse um helicóptero. Mas o que diferencia o carro voador de uma aeronave comum é o fato de ele ser eletro, um fator que deixa muito mais barato do que um helicóptero de combustão. O presidente da Sociedade de Engenheiros de Mobilidade disse que o Evertol se trata de um veículo silencioso para trajetos curtos de cidade para cidade no máximo, como se fosse um táxi aéreo. Mas calma que a vida não é um morango. Do ponto de vista da regulação, há muito trabalho a ser feito. Não somente em relação à tecnologia da aeronave. O carro voador ainda vai precisar ser aprovado em mais algumas leis e testes de segurança para poder começar a circular. Foi prometido que o modelo da Embraer pode percorrer 100km de distância carregando 5 pessoas. E é bem provável que pessoas como você e eu possamos pilotar um Evertol, já que deram o máximo para que não seja necessário a especialização para conduzi-lo que nem um helicóptero. Lembrando que o Evertol foi postado lá no Instagram do canal, então se você gosta desse tipo de curiosidade, segue a gente lá. Mochila a janta Você que está acostumado a usar códigos em um certo jogo para conseguir um jetpack, vai adorar saber que em 2004, uma empresa chamada Matt Aircraft Company começou a desenvolver uma máquina. Os primeiros lotes de jetpacks foram entregues aos seus proprietários só em 2017, depois de mais de 10 anos de testes. E mesmo assim, ainda não deslancharam bem no mercado. Talvez por causa do seu tamanho ou do seu preço que chegou a incríveis 100 mil dólares. A mochila a jato da Nova Zelândia pesa 200kg e pode carregar uma pessoa de até 100kg a uma velocidade de 74km por hora, durante 30 horas, que é um tempo bastante considerável. Holding Hurricane Agora vamos fazer uma viagem para o futuro do passado. Isso mesmo, o futuro do passado. Isso porque o Hurricane foi lançado em 1969. Mesmo nessa época, ele contava com uma câmera CCTV, um sistema de GPS magnético primitivo e um hidráulico. Assim que o piloto entra no Hurricane, os assentos são reclinados e o teto totalmente fechado. Além disso, ele foi equipado com o melhor da tecnologia dos anos 60 e um design de nave espacial. Depois de 42 anos, em 2011, o furacão Holden Hurricane foi relançado e dessa vez o carro incluiu um confortável sistema de ar-condicionado e um rádio com autobusca, mas até hoje não está disponível para você ter em sua garagem. O único lugar que você pode encontrá-lo é no Museu de Melbourne. Flyboard Air Você provavelmente conhece essa invenção voadora de algum lugar. Deve estar pensando, isso aí não tem nada de futurista. Eu já vi. Calma, esse apenas faz parte da história. Aqui nós vemos a criação de um inventor francês chamado Frank Zapata, que foi lançado em 2012, que se baseava na propulsão pela água e estabilidade pelas mãos. Foi um sucesso. Mas o inventor não quis parar por aí. Ele continuou ajustando e melhorando até chegar no novo protótipo em 2016, chamado Flyboard Air, que era capaz de voar sem a propulsão aquática. Durante um importante teste da prancha voadora, ele foi capaz de voar por mais de 2 km de distância. Um tempo depois, Frank Zapata foi convidado para mostrar ao mundo a sua prancha durante as festas do Dia de Basílias, em Paris. O Flyboard Air sobrevoou a Avenida Champs-Élysées enquanto Frank segurava um hippie, mostrando o potencial militar da invenção. Além disso, o Flyboard Air pode carregar uma pessoa de até 127 kg e voar a 189 km por hora durante 10 minutos. Lembrando que isso também foi postado no Instagram do canal e temos um vídeo curto sobre a prancha voadora, que se vocês prestarem bastante atenção, é bem parecida com o planador do Doente Verde. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem gostado do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações, valeu? Você também pode aproveitar e seguir a gente no Instagram. Aqui pode acabar ficando sem vídeo, mas no Insta tem curiosidades e reviews interessantes todos os dias da semana. Se você gostou, manda para os seus amigos para eles também se divertirem e isso ajuda bastante a nossa divulgação. É isso tudo, então... Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.